Música Manhã de quarta-feira E a nossa equipe aqui no mercado da rodoviária Nesse exato momento a polícia militar Está conduzindo aqui esse homem Viu que vocês estão acompanhando aí nas imagens A informação que ele estaria aí com essa faca Na mão aqui do sargento Cleito Ameaçando o povo rapaz Aqui na área do mercado da rodoviária Olha só aí como vocês estão acompanhando Nas imagens né O momento que ele vai ser conduzido Ali para a delegacia regional Que fica aqui em frente mesmo ao mercado Lá do outro lado ali Como vocês estão acompanhando aí nas imagens Esse rapaz aqui ó E nossa equipe vai tentar conversar aqui com ele aí Para falar a respeito aí de toda essa situação Tu estava ameaçando o pessoal aí mesmo? Ah, estava uma c*** Tu estava com uma faca ameaçando o povo aí? Ameaçando tua mãe Estava ameaçando minha mãe Oxe cara, está aí que saliência Estou só te perguntando Vai te processar Vixe rapaz, que é isso? Aí ó, ele está aí rapaz Está zangado viu? Está zangado aqui O sargento Cleito Sargento, essa aí era a faca que ele estava ameaçando Os populares aqui no mercado? Estava causando baderna aí com os comerciantes aí Com essa faca na cintura E por bem eu resolvi levar ele para a delegacia Antes de evitar algum mal maior Chegou a ameaçar aí alguém? O pessoal falaram alguma coisa assim para a polícia? O segurança aqui do estabelecimento aqui O vigia O vigia foi ameaçado aí por ele O vigia mandou ele sair fora e ele não disse que não ia Causando confusão aqui, promovendo baderna Era, confusão em baderna E para evitar um mal maior Ele vai conduzir ele para a delegacia Muito obrigado aí ao sargento Cleito Como vocês estão acompanhando nas imagens E agora rapaz, o indivíduo aí, o brabão Viu, ele é zangado Diz que vai me processar e tudo rapaz Vai ser apresentado na delegacia Viu, não vai nem andar muito a viatura Que é do outro lado aqui do mercado da rodoviária Nós iremos acompanhar de perto Olha só, e a nossa equipe veio andando mesmo, né? E a viatura chegando aqui na delegacia regional de Bacabal, viu? Onde ele aí vai ser apresentado, rapaz Aqui na delegacia amanhã Dessa quarta-feira Aqui na regional de Bacabal Tá aí, sargento já descendo, né? E nós iremos tentar conversar aqui com ele Mas ele tá zangado, rapaz, tá bravo Tava promovendo baderna O pessoal lá Entrou em contato com a polícia E a polícia militar, como disse aí o sargento Pra evitar o pior Resolveu conduzir ele Quer falar alguma coisa aí, rapaz? De boa? Quer falar alguma coisa de boa aí, não, professor? Quero Tá zangado por quê, rapaz? Hein? Tá lá pra trás, hein? Ficando c*** É isso, rapaz Tá zangado, tá? Tá zangado, rapaz Ele aí, ó Como vocês acompanharam aí nas imagens, né? Mas o certo é que ele tá sendo apresentado Vamos entrar aqui na delegacia E agora aqui o boletim de ocorrência Vai ser feito aí Em desfavor dele Como é teu nome, parceiro? Quer falar o nome aí? Menos o nome aí? Fala nada não, né? Fala nada Tá pra sair perto de mim Só pra me sair perto, né? Não sei, ó Quer falar nenhum nome, não? Não, né? Tá certo Tá aí, rapaz Ele tá aqui sendo apresentado Viu? Tá zangado demais aqui Mas essas são as informações, né? O pessoal ali do mercado da rodoviária Entrou em contato com a polícia Dizendo que ele tava lá promovendo baderna Ameaçando o povo, né? E por conta disso A polícia militar fazendo aí o seu trabalho Conduziu ele aqui Pra delegacia regional de Bacabal Viu? Ele que é de Brasília Está aqui na cidade de Bacabal, né? Tava com uma mulher aqui da cidade de Bacabal Se separou dessa mulher E agora vive aí pelas ruas, né? Armado e ameaçando as pessoas Aqui no município de Bacabal E a polícia militar Pra evitar o mal maior Resolveu conduzir o mesmo Aqui pra delegacia regional de Bacabal Ele disse primeiramente Que era morador de rua Mas chegando na delegacia Ele disse que mora ali naqueles kitnets Ali do Ali do Bardaria Do Zé Gato O Zé Gato É Sargento, diante da situação repassada Pela esposa do conduzido Supostamente ele já conta com algumas passagens Pela polícia Lá no estado do Goiás Aqui em Bacabal A polícia militar já tem alguma informação Sobre suposta passagem dele? Segundo a ex-esposa dele Ele foi conduzido aí Por roubo de moto Roubo de moto Essa é a única informação que eu tenho Sobre esse rapaz O que ele alega no momento da condução? Ele disse que estava só andando Pela rodoviária ali Pelo mercado rodoviário Mas não estava causando baderna Mas foi encontrado uma faga com ele E também tem vítimas, né? Populares relataram Que ele estava lá promovendo baderna E ameaçando as pessoas Positivo Foi populares que o delataram Positivo 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 Obrigado.